Cara, beleza? Aqui é o Mark Ju, mais uma vez com o Sekiro, continuando aqui, né, eu pensei bem, eu acho melhor a gente ir matar o Genishiro, além de ficar mais forte, tem o Ninjutsu muito bom dele, vamos lá, 12 de Ashina, 12 de Ashina, Ashina Ashina, não é qual for. Vamos lá. O cinema é muito épica, muito boa. Olha lá, tudo que ele quer é ser imortal, mano. Engraçado, mano. Não é possível, Genichiro. Mesmo que se derrubar, a sua vida, a sua mãe, 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 a sua mãe. Em valor. É agora. Vem se sentir. . Apenas o dinheiro? Entendi. Você não pode matar você. Você não pode matar a minha mão. Vamos lá. Amém. Amém. Mas já foi. Amém. Dojesz. 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 Corre. Caraca. O que vocês vão fazer? Eu quero que você não tenha se visto que você não tenha se visto. Só que você não tenha se visto que você não tenha se visto. Você não pode se ver se você não tenha se visto. É, Geneshiere. Relâmpago! Vamos lá. Vamos lá. É, garoto. Memória de Geneshiro. Olha lá, o que eu queria. Jutsu. Ninjutsu. Fumaça sangrenta. Técnica de Ninjutsu. Tornar sangue. Show de bola. Basicamente, quando eu der o ataque de stealth no inimigo, vai aparecer uma bola vermelha de novo. Aperta o quadrado e começa a brincadeira. Posso dar outro stealth em outra pessoa. Estarinha. Fumaça sangrenta. Aperta o quadrado. Aperta o quadrado. O Papa. Eu não vou fazer isso. Desgraçado, mano. Cara, ele usou troço para poder ficar imortal, mano. Água resverdecedora. Tá se destruindo todo, mano. Por isso que eu... Eu vou... ...mão... 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 ...mãozinho... Gente! Mas, só bem quisesse... Euhei Salma... Paulo. O que é isso? Beleza, vamos falar a coisa do escultor aqui, fazer aquela repousada, vamos já aprimorar o ataque Foi, vamos falar com a Emma aqui Sim Pom Sim 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 Echim-samam Rui-im-chikara Nobri-im Yuei Oshin-no Ouro Etozo-co Etozo-co Váta-sino-ni A nata-n Masa oveki o cata-nai Kuro-samam Então ai já vimos que Isshin Yashira esta ajudando, mandando a carta para ele, para ajudar o Kuro Entendi Então basicamente o Kuro ta percebendo que a imortalidade ta transformando os seres humanos As pessoas ta ficando tudo louca por essa parada, faz qualquer coisa, um exemplo no Genshiro Ele quer a imortalidade qualquer coisa Bote-se o Kuro de ferro Não posso O Kuro, que é o Kuro? O Kuro de me salvando, que é o meu Kuro? A Curo de mim, for de me salvando de dois vezes, ou seja, que é o Kuro de me salvando O Kuro de me salvando O que é que você não quer fazer? Não é que você não quer fazer o seu filho de Fuxi, que é o seu filho de Fuxi. Obrigado. Obrigado. É sobre o seu filho de Fuxi. 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 Um livro de curva, rompeu, meia de dragão. Parece velho. Aqui está descrito o ritual do rompimento da Mulher da Galinha de Palácio. Sente enquanto o santuário absorva as Lágrimas do Dragão, sagrado do Reino Divino. Pegar as Lágrimas do Dragão. O seu filho de Fuxi. O seu filho de Fuxi. O seu filho de Fuxi. Ah, se você tem o seu filho de Fuxi. Mas... O seu filho de Fuxi. O seu filho de Fuxi... O seu filho de Fuxi. O seu filho de Fuxi. Abenfo na honra, chamar de droguementes. O que é isso? 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 Ou seja, que é isso? que a gente está fazendo isso mesmo. Mas talvez os Stuffais e os Loom sonhamos de pouco dinheiro, que a gente nos compreendê-la. Que quer dizer muito? Não, sim. Comecei! Esse troca é bom. Eu e preciso nos consultar. Quando eu me deixo, eu vou mudar de volta para o outro. E para que a gente pudesse tirar a água. Isso é uma coisa só. Mas não é bom. Isso é importante, tem que voltar a repetir. Deixa eu... Chave do Tempo do Forte. Chave do Centuário das Armas. Ela abre o portão atrás do ídolo do Centuário. O plano, vários submersos, atirem qualquer estranho que se aproximar. A arma, joia e serpente são praticamente temidos. O grupo... Blades ocorre, esqueça de passar, Jesus, que faz mais de Tommy, feio. Sim. Veja bem. Apenas essas perguntas. O que é que a sua filha deslouro? É o que a sua filha está em... Takeru... Que o Sr. Bambuco... Ainda também essa chave de sakura-sizuku. Obrigado. Apenas, diga. Tenho duas vermelhas, né? Eu vou a três. Hum. Próximo. 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 Oh, eu sou uma esposa. Então, esposa. Mais uma semente de cabaça. Deixa eu usar meu dinheiro. Anda leve. Não sei se vai dar. Próximo. Próximo. Tem que ir atrás. Vai aparecer uma coisa interessante. Nada. Vamos lá onde ele falou, né, deixa eu ver aqui, ó, viajar, é, aposento de couro, Passado pela consciência das três meinas pandas que fala 24 horas, olha o que é do que aparece emindustrie aqui. É o que merece este её, que fala um árbitro doということando que ele deve é effective. K earthi podendo ligar e esperar este tipo de liga pra ele. ! , ? 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 É um negócio de cura Ele manda o universo submerso Mas... O que eu acho que... Nada pra fazer Vamos lá Tempo Sempo Viajar Tempo Sempo A gente parou aqui Vamos continuar Tem um galho ali Espera de me boa Os caras fazendo tanto de veneno Tem um galho ali Pelo alto então Ahem Tem um galho aqui Olha Tem um galho aqui Olha 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 aqui Cata vento vermelho e branco É o catavento do Kotaro Aquele Chorando lá Fica chorando O que é Subchefe Aqui É meio apelão O que é Tem um macete Macete não É no jogo mesmo Aqui Melhor balotar com ele aqui Melhor balotar com ele 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Fui! Mais uma conta de oração. Sopra da natureza sombra. A habilidade passiva recupera a postura após um golpe mortal bem sucedido. Show! Temos 3 conta de oração agora. Faltam mais uma só para ampliar nosso sangue. Vamos que vamos. Mais um vidro do escultor. Vamos repousar. Galera, tem 38 mil de vídeos. Vou encerrar por aqui. E... Mas eu acho que de repente dá para ir mais. Porque eu vou cortar o vídeo ali. Que eu morri umas 7 vezes mais ou menos. Vou continuar. Até umas 45. Tempo. Beleza, vamos embora. Já repousamos, né? Vou cair nesse telhadão aqui. Ah, eu vou por aqui pelo caminho. Não, no telhado tem item. No item, no telhado. Galera, tem muito monge aqui. E esse jutsu. Ele é muito importante para isso. Vou mostrar para vocês. É muito bom. Tem tempo sem por com esse jutsu. Já vou colocar o jutsu aqui. Já esqueci. Eu vou colocar o demônio aqui. Vou colocar o demônio aqui. É mais interessante. Estrelinhas. Sim. É mais um cachorro aqui. É mais um cachorro aqui. Churiquem. Cachorro não é de nada. É... Cachorrinho. Não é de nada, ó. Cadê o cachorrinho? Mais um item aqui. Nessa piscina aqui tem umas carpinhas pra pegar Pra pegar elas Vou gravar as duas logo Mais duas carpas Mais duas escamas de carpa Aqui é interessante E por ali Vamos pegar geral na surdinha Super desgastinho Edito os costas Tá vendo a boneca vermelha que apareceu? Quando tiver muitos acumulados Dá pra pegar eles Mais de uma Ó Aquele monge feião ali A próxima Nosso caixinha é sinistro Foi geral Geral na surdinha Tem um caminho por aqui Tem um caminho por aqui Deixa eu parar a sala primeiro aqui É, eu vou descer lá em baixo pra ver Se não tem uma escada aqui Tem um caminho pra cá Vou pelo caminho Macaquinhos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sacanagem. Depois eu pego. Tá aqui. Mãe dos tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos usar outro açúcar de gachim, porque tem uns anãozinhos aqui, chatão. Aquele de quebrar a coluna. Olha lá. Vamos 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 lá. Cachorra. Vamos lá. 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 Vamos lá.